Ele é o urso panda, o urso mais bonito de toda a China. O urso panda, além de ser um urso fofinho, grande, poderoso, também é um dos mestres do bambu. O panda é um dos animais mais comedores de bambu do mundo. E também é o mais fofo, o mais lindo, o mais forte e o mais raro. Vamos conhecer o urso panda nesse vídeo. Vamos lá conhecer o urso panda. Panda gigante, nome científico, Aristopada melanoléuco, do grego Aristopada gato poda. Pés e melano, preto, leucos, branco, é o mamífero onívoro da família Cidai, edêmica da República Popular da China. O panda gigante foi descrito pelo miséron francês Armand Delvin. Em 1869, como ursos melanoleucos, no ano seguinte, após esmenos e os rartes, ao examinar o material enviado por Delvin, notou que as características ortenológicas edentárias o aproximava ao panda vermelho e aos procionídeos, descrevendo então um novo gênero para a espécie. É recombinado para a Iorlampoda melanoléuco. No mesmo ano, Paul Gervais concluiu com base no estudo das estruturas intracraniais que o panda era relacionado com os ursos, criando um gênero, o pardakytos. Em 1861, Milnier Hards, acreditando que o gênero Iorlopanda estava preocupado pelo Iorloponda de Grey, publicando em 1869, propém o nome Iorlopanda, Helian Harry Flopps e Richard Leocundhead, em 1891, resultando em uma considerável confusão na literatura subsquéssia. As classificações do panda gigante têm sido objetivo de grande constrofécia por muitos anos, principalmente pelas características compartilhadas com o panda vermelho, como semelhanças na estrutura cranial, dentárias, vissárias e geniatária externa, assim como a presença do osso sensamoide, repositor na mão, falso dedo, ou seja, tem seis dedos, inicialmente tratado como urso, repositoralmente relacionado com o panda vermelho, e o prosticídeos. A espécie sofreu responsavelmente taxonômico diversas vezes no decorrer dos anos em 1885, Jorge Raxons Miveus revisou o carnívoros atondios, possibilitando tanto o Iorlurus como o Iorlunopoda na família Procilinidae. Flower e Lick Decker, em 1891, dividiram os gêneros deixando o Iorlundus na Procilinidae. Emovendo a Iorlundus para o Cidae, em 1895, relacionado um panda ao gênero extintos, ou Agriterium. Em 1901, Rai Lick Decker e Richard Lick Decker reafirmam o procedimento de ambos dos gêneros entre os procilídeos separados da subfamília. Duas subespécies são reconhecidas com base em medidas craniais distintas, padrões de coloração e genética populacional. Iorlurpanda Melonuleuca Quilindes, Montanhas Quilindes e Sanchiques, em elevações de 1.300 a 3.000 metros. O panda gigante está confirmado ao centro da China. Suas distribuições atuais são conscientes em seis áreas montanhosas isoladas. Minxian, Kiling, Kiyolan Klai, Liangxai, Takxin Kling e Xiu Klanxing. Procivisiais de Gansu, Shangxi e Singxian, o território total que a espécie ocupa, aproximadamente 30.000 quilômetros e 102 a 108 quilômetros de território. Os urso pandas têm um bucho, um estômago bem diferente dos outros animais. O urso panda, ele é um animal onívoro. Se alimenta principalmente de bambu, mas também se alimenta de pequenos mamíferos, aves e até insetos. Para eles conseguirem comer os bambus, eles têm que ter um bucho que consiga digerir tudo. E o bucho dele é bem diferente dos outros buchos dos animais. O estômago dele digere o bambu de uma maneira bem diferente. E outra curiosidade desse animal é que ele tem seis dedos. E não cinco, como os outros ursos. Mas o sexto dedo dele é, na verdade, um osso do dedo, da mão. Isso é que dá ao panda um ótimo manejamento nos bambus, que dá a ele a força do panda. E ele é super bem com o bambu. Eles comem folhas e também a casca dos bambus, que é bem grossa. E aí, para eles conseguirem comer, tem que ser bem diferente comparado aos outros bichos. Eles comem bambu, a folha do bambu e o bambu. Mas essa comideira toda acaba dando muito sono nos pandas. Eles dormem quase o dia todo nas árvores. A espécie originalmente ocorre em mais regiões ao leste e ao sul da China, com registros fósseis indicados a sua presença até no norte de Mianmar e no norte do Vietnã. Os panda habitam as florestas temperadas montanhosas com densos bambusais, principalmente do gênero sinaridari. Entre altitudes de 1.200 a 4.100 metros de altitude, a distribuição sobrepõe-se em muito do urso negro asiático, ursos trimentanos. Entretanto, eles não competem entre si, pois a necessidade ecológica das espécies são diferentes. Já que pandas comem bambus e o urso negro asiático é onívoro e se alimenta apenas de outras coisas diferentes. Em 2016, existem cerca de 2.200 pandas, dos quais 400 estão em cativeiro, incluindo jardins zoológicos. Sua altura varia de 65 a 70 centímetros e 122 a 150 centímetros. Calda é bem pequena, 13 centímetros. Parece que ele nem tem calda. Pesa 75 a 160 quilos. Tamanho de ninhada, 1 a 2 filhotes. Gestação 97 a 163 dias. Desmame, enquanto os filhotes não vão mais se mamar. 8 a 9 meses. Já foi registro de vários pandas, vivendo até 34 anos em cativeiro, enquanto na natureza podem viver de 12 até 15. Tem uma cor bem bonita. Sua pelagem é grossa e lanosa, para suportar as baixas temperaturas no ambiente subpampino, em que vivem as manchas oculares, membros, orelhas e uma faixa que atravessa os ombros. São negras, algumas vezes, com um tom acastanhado. É preto, com um tom mais branco no corpo. O crânio e a mandíbula são robustos. A cristão sagital é bem desenvolvida e os arcos cinomáticos são expandidos lateralmente e dorsalutralmente, assim como dos demais carnívoros. Apesar de pertencer à ordem dos carnívoros, ter um sistema digestivo é genético de carnívoro. O panda possui hábitos herbívoros, alimentando-se de quase exclusivamente das folhas de bambu. Análises usando as cinturas químicas de ossos e dentes de pandas antigos e modernos indicam que a hiperdepência de ursos em bambu poderia ter desenvolvido há cerca de 5 mil anos. O panda gigante consome, em média, de 9 a 14 quilos de bambu por dia, mas dividido a possibilidade dos nutrientes característicos do seu sistema digestivo. Ineficiente, ele tem que passar a maior parte do dia a comer exigente um pouco. Os pandas podem alimentar-se de 25 espécies diferentes de bambus, mas a devastação das florestas limitou-se a pouca variedade em lugares mais íngremes, relevados e isolados da Ásia Central. A folha e o protos de bambu são ricas em nutrientes. Apesar de manterem as presas, garras, capacidade digestiva, a força para caçar pequenos mamíferos, aves, peixes e ovos. Ainda que o bambu seja rico em água, 40% de seu peso, chegando a 90% no caso de brotos, o panda bebe frequentemente água de riachos ou neve derretida. Outra curiosidade fantástica do panda é que ele se enrola... Como é que eu posso dizer? Cocô de cavalo, assim, de vaca. Mas isso é por causa que ele bebe em temperaturas muito altas, muito geladas. É por isso que ele se esfrega aí nas merdinhas de cavalo. Em cativeiro, a sua dieta consiste em bambu, cana-de-açúcar, mingau de arroz, biscoito, especialmente ricos em fibra, cenoura, maçã e batata doce. Os pandas gigantes são geralmente solitários. Cada adulto tem um território definido e as fêmeas não são tolerantes com outras fêmeas no seu território. Os pandas comunicam através de voculações e marcação de território, arranhando árvores e urinando nas suas fronteiras. Os pandas são dóceis. São dóceis. Eles podem apresentar comportamento agressivo, sendo, então, muito perigosos. Os pandas utilizam mais memória espacial do que memória visual. Embora os pandas sejam tradicionalmente considerados na categoria crepuscular, aqueles que são ativos duas vezes por dia, ao amanhecer e a entadecer, Shang-Xin Dong descobriu que podem pertencer a uma categoria própria. A conservação dos pandas são muito importantes para a natureza e a essa espécie. Por isso, na China toda, é feita diversas conservações com esse animal. Para que esse animal não desapareça de vez na natureza, é feita diversos trabalhos de conservação com esse animal para que ele não suma de vez. O animal está invulnerável, um estado de conservação muito perigoso. Então é isso aí, pessoal. Gostaram do Panda Gigante? Pois então, deixe seu like, seus comentários, se inscrevam aqui no canal, me ajudem lá no Instagram, já tem diversas curiosidades daqui, lá para vocês. Tchau e até a próxima.